Quem trabalha mostrando o seu trabalho, mas sendo reconhecido de uma forma tão intensa... É difícil? É difícil. É difícil. Há épocas que era complicado, você não podia sair na rua. Teve uma vez que a gente inventou de assistir um show do Paralamas, na praia de Copacabana, aí tinha um lugar pra gente parar o carro, paramos, quando nós voltamos, que viram que era o carro dele, começaram a mexer, o carro era um carro grande, e eles mexiam... Chacoalhar? Chacoalhar, porque eles queriam chegar perto. Ele mesmo teve que descer do carro e falar, gente, me ajuda... Uma coisa que sempre foi muito fácil pra mim era entender público e controle de público. Nunca tive problema. Mesmo com massa, muita gente, as pessoas paravam pra me ouvir e respeitavam. Então, mas veja só você. E é engraçado o quanto que eu vejo que vocês também sempre preservaram a família pra não expor a família. Porque a gente escolhe essa profissão, mas quem tá com a gente não escolheu. Exatamente. A gente enxerga isso muitas vezes de uma forma, mas a família enxerga de outra. Sente medo, sente insegurança muitas vezes, né? Embora veja que você controle bem. Seus filhos não falavam isso em alguns momentos? Da exposição, por exemplo, assim, ah, vou falar com o seu filho, do Luíde. Não, acho que... Assim, a gente nunca teve isso como um problema. Também nunca foi, assim, uma coisa de... Trancar eles dentro de um nada. Ele sempre, assim, se tava junto, saia, tava tudo bem. Eles já estavam acostumados com aquilo. É, meus filhos nunca gostaram de mostrar. Não falavam nem que eram meus filhos no colégio. É, mas lá no colégio não tinha jeito, porque era um colégio até pequeno, né? Aliás, a gente morava no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro tinha muito artista naquele colégio, por exemplo. Então, o Rio era mais fácil até, e São Paulo já era um pouco mais difícil, porque São Paulo, né? Mas quando a gente morou no Rio de Janeiro, era mais fácil, acho que era... Era mais tranquilo. E o Rio não tinha tanta sédio, assim. Tinha, mas não era... Tinha, mas não era...